Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Mello e quero aqui fazer um comentário sobre essa questão do Monarque. Seria objetivo porque acredito que todo mundo sabe do que se trata, então vamos lá. Monarque fez algumas declarações alguns meses atrás que lhe colocaram na Berlinda, dentre o seu próprio grupo. Qual seria o grupo do Monarque? Seria um grupo apolítico, jovens, pessoas que estão entrando na vida adulta e que não gostam, não entendem muito de política, não obstante, têm as suas opiniões. Então, essas pessoas, naturalmente, elas acabam tendo uma tendência à esquerda, por diversos outros motivos que não são o tema dessa live, então só estou resumindo. Agora, acaba de acontecer um outro episódio, onde o Monarque, enquanto entrevistava a Tabata Amaral e o Kim Kataguiri, expressou uma opinião que, pela minha análise, pela minha avaliação vendo aqui a sua fala, ele errou por não ter uma mente organizada, tá? O que seria mente organizada? Na educação clássica, a educação se dava pelo seguinte trajeto itinerário. Em primeiro lugar, ensinava-se a pessoa a pensar corretamente. Isso era feito por meio da dialética. Após ensinar o aluno a pensar bem, ensinava-se o aluno a falar bem por meio da retórica. E após ensiná-lo a falar bem, ensinava-o a escrever bem por meio da gramática. Então, primeiro aprende-se a pensar, a falar e a escrever. Me parece que o Monarque não tem uma organização muito correta, então ele não soube executar a segunda fase, o falar bem. Por quê? Claramente. Não consegue pensar corretamente. Não digo isso aqui como uma crítica, estou fazendo aqui uma análise, digamos assim, tá? Então eu vou tentar organizar o pensamento do Monarque para tentar expressar o que, ao meu ver, é o que ele realmente queria expressar. Vamos lá. Estou olhando aqui no monitor e vou pronunciar a fala literal do Monarque. A fala foi a seguinte. Abre aspas. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço. Eu sou mais louco que todos vocês. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista, reconhecido pela lei. Então essa foi a fala do Monarque que acabou gerando uma consequência desastrosa para ele. Ele foi punido. No primeiro momento ele foi punido pelo próprio público. As pessoas vão se desinscrevendo do canal. No segundo momento ele foi punido por seus patrocinadores, financiadores. As empresas que patrocinavam a sua empresa, o Flow, o podcast, acabaram se retirando. Então ele teve esses dois níveis, por enquanto, esses dois níveis de punição. Aqui nós temos um problema que é um problema não muito simples. É um problema de difícil compreensão na sociedade hoje, não apenas entre os apolíticos, como também na esquerda e na direita. Que é a liberdade individual. Grandes clássicos da literatura, da filosofia e da ciência política falarão sobre liberdade individual. Dentre eles, temos vários. Dentre eles, vou mostrar para vocês um que eu, inclusive, indico. Que você que está vendo esse vídeo, leia. É um livro fácil de ler, você consegue ler. É um livro excelente de filosofia do John Stuart Mill. Considerações sobre o governo representativo. Aqui nesse livro, o John Stuart Mill falará sobre liberdade individual. E também sobre uma discussão que ele estava propondo. Que seria algo relacionado à liberdade coletiva ou da comunidade. Então vamos lá, vou tentar aqui facilitar um pouco essa discussão. O ser humano é um ser individual. Então, em primeiro lugar, nós precisamos sempre analisar, visualizar o homem como um indivíduo. Mas nós sabemos também que, já há mais de dois milênios, o homem não vive só no campo ali com as suas vaquinhas. O homem decidiu ser um ser urbano. E decidindo ser um ser urbano, o homem passa a compor uma comunidade. Então o homem também não pode mais ser avaliado unicamente no seu aspecto individual. Mas como membro componente da coletividade. Então nós não podemos avaliar o homem unicamente pelo seu aspecto individual. Como também não apenas pelo seu aspecto coletivo. Pois nós somos indivíduos componentes do coletivo. Então estou colocando aqui o ponto que a ciência política trabalha hoje. Para que você entenda. E é importante você entender porque isso não é um tema da academia. Isso é um tema que faz leis. Então o país que você vive, independente de você concordar ou não com isso. Como aqui eu não estou expressando a minha opinião. Estou dizendo que a ciência política diz. É esse pensamento, é essa discussão que constrói as leis do teu país. Então indico que você leia esse livro e entenda do assunto. O monarca está defendendo algo que conceitualmente, como diz na expressão popular. O que ele quis dizer, a intenção dele é uma intenção correta. Porque ele começa a sua fala assim. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical. Essa expressão do monarca está correta? É claro que está correta. Por exemplo, no Brasil, você pode ter uma organização como o MST. O Movimento Sem Terra. É uma organização de esquerda? É. É uma organização radical? É. E eles têm uma organização formal. Eles formam uma instituição que é respeitada pela imprensa, pela academia. É convidada para participar de programas. É recebido no Palácio do Planalto. Ok. E a direita radical? A direita radical, independente do que seja isso, ainda não é muito bem formado no Brasil. O Brasil não tem uma direita radical formada, organizada, como o AOMST, UPE, MTST. A direita radical não tem espaço. É verdade, o monarca acertou. Mas daí, por ter uma desorganização mental, o monarca não conseguiu passar para a segunda fase. Quando ele diz assim, eu sou mais louco que todos vocês. Ou seja, mais louco que a Tábata e o Kim. Isso é fácil, né? Você é mais louco do que aqueles dois garotos. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei. Então aqui nós começamos com alguma confusão mental. Em primeiro lugar, nós temos uma confusão que é a confusão que é comum no Brasil. de achar que as coisas só acontecem, só tomam vulto quando partem para a política. Então, para o monarca, né? Por exemplo, os nazistas deveriam ter um partido político para conseguir se expressar. Isso é um erro que nós temos que vencer, pessoal. Se você adere a alguma pauta, se você quer lutar por algo, não tente ser vereador. Não tente ser deputado. Porque se você for deputado, você não vai conseguir fazer nada. Então, organize um grupo no teu estado, seja qual for a tua pauta, ambiental, social, religiosa, enfim. Fuja da política. O segundo erro que o monarca está cometendo aqui é o erro de ignorar como se dá representação política, por exemplo, no Brasil. O monarca diz, eu acho que o nazista, a pessoa que é nazista tinha que ter um partido nazista. Não, isso está errado, isso é impossível de acontecer no Brasil, monarca. E por quê? Não é por preconceito ou falta de espaço, mas sim porque o nazismo no Brasil, por exemplo, estamos falando do Brasil. O nazismo no Brasil é crime. Então, você não pode ter o partido nazista do Brasil, tá? As pessoas da direita, naturalmente, né? Com certeza, alguns que estão me assistindo aqui já pensaram nisso. Ah, mas no Brasil tem partido comunista. Pois é. Então, aqui nós temos uma outra discussão. No Brasil, nós temos o Partido Comunista Brasileiro e outros partidos que não têm o comunismo no nome, mas são comunistas por ideologia, por doutrina. Acontece que no Brasil o comunismo não é crime. Então, não adianta você falar assim, ah, Fernando, mas de acordo com o livro negro do comunismo, Fernando, o comunismo matou muito mais do que o nazismo. Eu sei, isso é um chavão que a direita aprendeu, a direita gosta muito desse chavão, né? Aprendeu isso daí e utiliza o tempo todo. Pois é. Então, se você acredita nisso, que é a verdade, né? Se você acredita que o comunismo matou muito mais do que o nazismo e, portanto, deve ser criminalizado, nós devemos, aí sim, ter uma manifestação popular num primeiro momento. E essa manifestação popular deve ser ouvida pelo poder representativo, do qual fala o Stuart Mill, e, aí, nós temos um processo legislativo para que nós criminalizemos o comunismo. Mas, por enquanto, não é crime ser comunista no Brasil. Então, quando o monarque diz que ele acha que deveria haver o partido nazista, porque isso seria dar liberdade a todos, afinal, ou todos têm liberdade, ou ninguém tem liberdade, o que seria um outro princípio, cujo conceito estaria correto, O monarque erra. Por quê? Nós não podemos ter, no Brasil, apologia ao crime como ideologia fundadora de uma empresa ou de um partido político. Então, imagina você, no Brasil, nós temos o partido dos assassinos do Brasil, ou o partido dos torturadores de cachorrinhos. Não pode ter algo assim. Então, essa discussão é uma discussão que falta conhecimento por parte do monarque para poder se expressar sobre isso. Nós temos alguns outros pontos, tá? Por exemplo, nós temos um ponto no Brasil que é o ponto da liberdade de expressão. Por exemplo, quando o monarque é aqui punido pelo público, não há como evitar. Eu também não posso podar a iniciativa individual do público de consumir ou não meu conteúdo. Todo mundo tem direito de consumir ou detestar e dar dislike, né? Como se faz no YouTube nos meus vídeos. Mas nós temos no Brasil, sabemos todos, uma ação organizada por parte de partidos políticos e empresas associadas à esquerda no Brasil que caçam aqueles que são de direita ou aqueles que contradizem o pensamento de esquerda. Então, nós temos no Brasil uma hegemonia do pensamento esquerdista. Quem foge a essa hegemonia é punido, ainda que seja de esquerda. Como, por exemplo, o monarque. Então, quando o monarque se expressa dessa forma e diz algo que, no grande clássico, 1984, do George Orwell, seria escrito como pensar errado, né? O monarque pensou errado, ele foi a favor da criação de um partido nazista, pensou errado. Então, quando alguém, entre aspas, pensa errado, ele deve ser punido. Olha, essa é uma discussão que nós temos. Quer dizer, na verdade, essa discussão, nós não temos essa discussão. Deveríamos ter, estou aqui até propondo a discussão. Essa discussão deveria acontecer em dois níveis. Primeiro, no nível social, que é um nível, ao meu ver, inevitável. Não há como impedir que as pessoas tomem a decisão de abominar a tua opinião. E há um outro nível de discussão, que é a discussão criminal. É possível, é permitido, é bom, é benéfico a criminalização do pensamento errado? Então, nós precisamos discutir sobre isso. E discutir sobre isso num nível acima da doxa, acima do nível opinativo. Porque o que acontece hoje no Brasil é, até mesmo os deputados, vereadores, senadores, ou seja, até mesmo o poder político, sabe que hoje o eleitor não exige dele as posições políticas, não exige dele o trabalho legislativo, mas sim a opinião. Então, nesse momento, por exemplo, eu venho aqui gravar um vídeo, dando aqui uma visão sobre o que a ciência política diz sobre isso. O que os deputados fazem? A mesma coisa que eu, que sou um simples cidadão. Então, os deputados, ao invés de legislarem, de tocarem a pauta legislativa, eles querem dar opinião. Querem dar, e nem mesmo uma episteme, ou seja, nem mesmo um conteúdo baseado num conhecimento científico de alguma área específica, como eu estou falando aqui da ciência política. Não, eles querem dar opinião. Ah, eu acho isso errado, eu acho isso certo, isso é um absurdo. Então, nós estamos no Brasil com falta de discussão. Para ter uma discussão de qualidade, nós precisamos de pessoas formadas no assunto. Formada não na universidade, tá, pessoal? Formada no conhecimento. Pessoas que, mesmo que não tenham diploma, tenham conhecimento. Que tenham lido, por exemplo, livros como o John Stuart Mill, ou como o livro Negro do Comunismo, e tantos outros clássicos, tá bom? Pessoal, se você gostou desse conteúdo, se você gostaria que eu falasse sobre algum outro tema, coloque aqui nos comentários desse vídeo, dê o seu like ou o seu dislike, ainda é permitido, e esteja aqui conosco, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Obrigado.